Hoje é um arco na história da Secretaria da Agricultura. Pela primeira vez na história, a Secretaria da Agricultura de São Paulo implanta o programa Segurança no Campo. Viaturas para as prefeituras, levar segurança para o agricultor, para o produtor rural. Foi um problema grande hoje com furtos e roubos de defensivos, máquinas, fertilizantes, produtos que tem na lavoura. A Segurança no Campo veio trazer realmente uma segurança e um controle de toda a área rural do Estado. É o governo de São Paulo, o governador João Dória, vice Rodrigo Garcia, através da nossa Secretaria da Agricultura, levando segurança no campo para o homem do campo, para o produtor rural. Eu, que já fui prefeito, que sou deputado estadual e estou como secretário, fico muito honrado de ao lado do Chiquinho e de toda a equipe da Secretaria da Agricultura levar esse grande benefício para todas as cidades, para as cidades que estão podendo ser contempladas, levar esse apoio para o homem do campo. Hoje foi um dia importante porque nós começamos a entregar as primeiras viaturas do Segurança no Campo, um programa importante realizado pela Secretaria da Agricultura, em parceria com os municípios, que vai melhorar a segurança do produtor rural. Nós distribuímos os primeiros veículos, são caminhonetes equipadas, 4x4, que vai ajudar no monitoramento, nas rondas rurais, para que o nosso produtor ainda tenha mais segurança. Além disso, o programa Melhor Caminho, um programa que tem feito um sucesso importante no apoio ao escoamento da nossa produção, somado a várias outras ações da Secretaria da Agricultura. O homem do campo, o produtor rural aqui em São Paulo, conta com o nosso governo.